Beleza galera? Vim aqui fazer um convite para vocês de mais um workshop aqui na R. Golden dia 4 de junho das 19h às 21h, o workshop da Cadillac. Aqui vocês estão vendo alguns dos produtos da Cadillac. Vamos falar sobre todos os produtos, desde a linha de polimento até a linha de estética e acabamento. Esse workshop vai ser apresentado pela Carla Prado, uma profissional da mais alta competência que representa muito bem o Brasil fora e aqui dentro. Ela vai falar sobre todos os produtos, vamos fazer demonstrações, vamos sortear brindes e fazer entrega de kits de produtos para que vocês conheçam toda a linha da Cadillac. Lembrando que esse workshop vai ser cobrado um valor de R$ 50,00 por pessoa, revertido em produtos. Por que vai ser cobrado R$ 50,00 por pessoa? Porque são apenas 60 vagas, né? Que é a capacidade ali da nossa área de apresentação. Então corra, faça a sua reserva. Já tem algumas das vagas que já foram preenchidas. A hora que você estiver terminando de ver esse vídeo, com certeza muitas das vagas já foram preenchidas. Então fica aí um convite para você participar do workshop da Cadillac, dia 4 de junho das 19h às 21h com a Carla Prado. Lembrando que esse treinamento vai ser entregue um certificado também para cada um dos participantes, tá ok? Então faça uma reserva para que você não perca a sua vaga. Nós estamos localizados na Avenida Anhaiamelo, no número 6393, com frente também para a Avenida Vila Ema, número 4632, aqui na Vila Ema, em São Paulo mesmo. Então eu aguardo vocês aí dia 4 de junho. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto